porque esta igreja já está ganhando fama de encantada por conta de tantos casamentos que se desfizeram aqui à beira do altar mas não, não há encanto, meus fiéis não, até porque nenhum encanto tem poder maior do que o de uma igreja são os homens e as mulheres que na sua fragilidade humana cometem os seus erros e depois põem a culpa em encantamentos em má sorte mas a sorte e a escolha do próprio destino está dentro de cada um de nós Ana Francisca, Danilo estou muito orgulhoso em fazer este casamento Ei, você está chorando? não quis ir ao casamento? toda a cidade foi você, por que não está lá? é que eu me chamar agora mas ela está muito ocupada ela me disse para ir na hora da festa, depois mas eu conheço você claro que conhece, você me viu lá no hotel algumas vezes ah, é você é o palito, não é? o sobrinho da Margot ela diz que eu sou sobrinho sou sobrinho de verdade ela cuida de mim desde que minha mãe morreu ah, já sei você é o moço que veio do céu como você sabe? toda a cidade sabe você veio voando eu vim num balão ah, queria voar que nem você quem sabe um dia você não voa obrigado por ter vindo, palito eu estava triste e você veio falar do céu do meu balão já está chegando a hora de partir novamente é uma grande alegria abençoar este matrimônio mas o que é o matrimônio se não a comunhão de duas vidas a celebração de um grande amor e o amor este sentimento que quando puro e verdadeiro é o único capaz de unir dois seres como se fossem um só e vocês, a partir de hoje diante dos olhos de Deus não serão mais dois mas um só corpo e uma só alma pureza 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 chame as duas o casamento está perto de acabar é claro dona Margot Celina venham chegou a hora Danilo Rodrigues Albuquerque aceita esta mulher como sua legítima esposa de livre e espontânea vontade para amá-la e orá-la será que nenhum raio vai cair sobre esta igreja? a senhorita Olga agora não terá outra alternativa esqueça o Danilo e vamos marcar o nosso casamento ele vai dizer sim ele vai dizer sim ele vai dizer sim sim Ana Francisca Mariano da Silva canto e melo aceita este homem como seu legítimo esposo para amá-lo e honrá-lo na alegria na tristeza na saúde na doença prometendo ser-lhe fiel até que a morte o separe pode ser que eu nem conheça o amor Minha alma desperta sonhos de nós meu desejo sim pede um bem que a morte o seu legítimo esposo